A Secretaria de Assistência Social, em parceria com vários outros órgãos, promoveram na última terça-feira um arraial voltado especialmente para a criança. Uma tarde de muita diversão. Teatros de fantoches, Bumba Meu Boi Mirim, apresentações musicais e várias outras. Com o tema central contra a exploração do trabalho infantil, a Secretaria de Assistência Social, Laurinete, nos relata mais detalhes sobre esse evento. Nós estamos aqui, todo o pessoal que compõe a política municipal de assistência social e hoje, nesta data, 15 de junho, nós estamos fechando com o ponto culminante da campanha de combate ao trabalho infantil. Então, com isso, todos os programas sociais, da política de assistência social, prepararam trabalhos, todos com o objetivo de alertar a população, aos pais, às mães de família, que não permitam que seus filhos menores de idade trabalhem, principalmente quando falta a escola para ir ao trabalho. É uma responsabilidade da família, da política de assistência social, de que a criança, ela vá à escola e a obrigação de sustentar a família não é da criança, é do pai e da mãe. Nós temos uma recomendação do prefeito Zé Zildo de que este arraial, ele funcione hoje exclusivamente dedicado às crianças, para que esse trabalho unido aqui, todo mundo junto, todas as secretarias estão representando aqui nessa campanha, para que toda a população, ela se sensibilize com a criança que está no trabalho infantil, e que deixe a criança ir para a escola e tire do trabalho imediatamente. O novo promotor da cidade, Francisco Milhomen, também esteve presente. A questão do trabalho infantil é uma mácula que a sociedade brasileira, não só a sociedade helenense, mas que todo o Brasil tem esse problema, e a conscientização é uma das formas de você erradicar esse tipo de trabalho, né? Como eu disse, é uma mácula que causa problemas, que destrói infância, destrói futuros, e o Ministério Público, a gente participa e procura, na medida do possível, da nossa contribuição, para acabar com esse problema. O Conselho Tutelar de Santa Helena também deu a sua contribuição ao evento. É muito louvável esse trabalho, porque, pelo menos, conscientiza mais o povo, né? Que o trabalho infantil realmente é um atraso, né? Para a nossa comunidade. Porque o que acontece? A criança que trabalha de manhã até às 11 horas, ele não tem um rendimento da escola suficiente, e sem pensar que ele está exposto a todo tipo de violência. Tem muitos que têm menos de 10 anos, né? Que mal dá conta de pedalar uma bicicleta cargueira. Então, isso aqui foi muito bem pensado, da parte de quem pensou isso aqui, né? De fazer esse evento, fazer esse destaque para essas crianças brincarem. Tarde onde as crianças se divertiram para valer.